e aí galera beleza hoje a gente vai falar sobre o shape de sol shape de sol tem a tônica na sexta corda estrutura para trás da tônica a gente pega a tônica com o dedo número três e para fazer o shape de sol a gente pega o dedo número um faz uma pestana o dedo número dois na quinta corda o dedo número três na sexta corda e o dedo número quatro na primeira corda e a gente vai fazer o shape de sol no ciclo de quartas eu sempre vou me referir à casa com relação à tônica então dó ele tem a tônica na oitava casa fá vai ter a tônica na décima terceira casa si bemol vai ter a tônica na sexta casa me bemol tônica na décima primeira casa lá bemol tônica na quarta casa ré bemol a nona casa só bemol na décima quarta casa si na sétima casa si na sétima casa mi na décima segunda casa lá na quinta casa ré na décima casa e sol na terceira casa com corda sol sol normal que é a raiz do shape agora vamos fazer com exercício com exercício uma sétima casa e na décima segunda casa lá na quinta casa ré na décima casa sol na terceira casa com corda sol na area com o quadro sulto e babies de não é o que a gente vai me ver no criação e Walking on a quinta pessoa com o tempo que a gente vai fazer ao passo e não é o que a gente vai dar à noite a gente vai ver no criação e não é o criação e não é o quintoAO DEF É isso aí moçada, bons estudos.